O Dino rapaziada, vou dar pausa aqui nos pics rapaziada pra gente prestar atenção aí no Dino rapaziada Ramondino, todo mundo tá aguardando a prestação individual no Olimpia 2022 Bora galera, quero ver todo mundo bandeira do Brasil e emoji do Dino aí no chat rapaziada Muito brabo hein galera Evoluiu muito rapaziada Confio hein rapaziada, confio hein rapaziada, vai dar bom hoje Já é ele Pedro, já é ele Pronto, pode terminar o clipe Pedro, já tenta postar rápido